Quero falar aqui então, como eu disse anteriormente, vai amanhecer. A Bíblia diz, Paulo escreveu, que a vida do justo é como o amanhecer. Vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Por isso que Jesus é chamado de alfa e ômega. O que ele começou na sua vida, ele vai terminar. Tá vendo, Ian? Marcos? Os caras que estão construindo casas aí, Deus começa e termina. Amém? Vai acabar essa obra lá. Deus começa e termina. Amém? Se tiver alguma coisa que está acabada na sua vida, Deus está acelerando. Vai acabar. Vai terminar. A fita vai ser cortada. Em nome de Jesus. Amém? Não é elefante branco, não. Olha só, Jó. 38, 12. Não, esqueci, ia fazer uma coisa. Eu queria dizer também, que você é sensacional. Com todo o respeito. Nós somos demais. Nós somos demais. Gente, é brincadeira a nossa igreja. Brincadeira. Brincadeira. O pessoal sabe. Eu tenho maior dificuldade de sair daqui pra ir qualquer lugar. Porque assim, uma que eu nem dou conta. Né? Outra que é boa demais, né? Você viu esse ambiente aqui da nossa vigília? Eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Pela nossa igreja. Aleluia. Isso aqui não é uma lenda, não. Isso aqui é real. Isso aqui existe. O pessoal vem aqui do mundo inteiro. Isso existe, existe. Existe. E cuidado, hein, essa terra que você está pisando aí. É milagre. Você vai sair ativado. Mudado. Jó 38, 12. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada do seu lugar? Deus está falando o contexto aqui com Jó. E desafiando Jó pra que Jó entendesse que ele é muito maior do que até as nossas dores e crises. E a ideia de Deus ali no contexto era fazer Jó ficar extasiado com o tamanho de Deus e entender que Deus estava no controle da situação dele. Mas, pegando este texto como algo aplicado pra nós aqui, nós não conseguimos dar ordem pra que a noite se transforme em dia. Foi isso que Deus desafiou Jó. Mas nós podemos, do ponto de vista espiritual, criar um ambiente para que aonde a noite se transforme em mais um amanhecer. Esse é o DNA da nossa igreja. A pessoa chega aqui como aconteceu com o empresário no culto de avivamento e cura. Não crente. Falaram, vai no culto lá que é bom. Mas era o culto de avivamento e cura. Ele foi na fila de oração. Depois ele voltou de novo na fila de oração. Na segunda vez, quem tocou no ombro dele ministrou, ele caiu. Ele já levantou convertido. Esse lugar é um lugar que provoca o amanhecer. Ontem, na vigília, hoje, de madrugada já, logo no primeiro momento que começamos a ministrar sobre as crianças, um dos filhos dos pastores veio, eu estava sentado, ficou na minha frente, orou um pouquinho, a banda desesperada, tocando alto, não dava para ouvir nada. Empolgada. Eu não entendi a oração do menininho, mas daqui a pouco eu comecei a ver espiritualmente, Deus me falou assim, Fabiano, eu nunca desejei que você perdesse isso. Aí ele estava na minha frente. E aí eu me vi espiritualmente, eu tive uma visão minha, menininho, antes das dores começarem e das feridas. Ele disse, eu planejei para que você nunca deixasse de ser isso. Eu percebi com aquele menino na minha frente que eu já estou bastante adiantado nesse processo, mas demorou. Bill Johnson disse que para terminar bem, duas coisas a gente não pode perder o primeiro amor e o coração de criança. Ali, aquele menino na minha frente liberou algo espiritual sobre a minha vida. Por quê? Porque este lugar é especialista em transformar noite em amanhecer. é o restauração, é o 30 semanas, é a campanha da vitória, é o nosso plantão de atendimento, é o nosso ministério de aconselhamento, é a nossa trilha de formação espiritual, são os nossos retiros temáticos, os nossos cultos, é a nossa adoração, são os nossos grupos, são os nossos ministérios. Nós éramos, eu já sou antigo, eu lembro, nós éramos uma igreja tradicional, passamos para uma igreja contemporânea e agora nós somos uma comunidade profética, especialista em amanhecer. ninguém nesta casa está destinado a ficar na noite, porque o nosso ecossistema provoca sempre um novo amanhecer. Seja numa fila de um poço orar, seja no despertar das artes, aqui você corre risco de receber uma profecia brincando aqui até no banheiro. Primeiro Pedro 2,9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas durante muito tempo, colocaram na minha cabeça, tentaram, porque o fogo não tem como, eu fiz um seminário completamente conservador e tradicional, durante muito tempo, anunciar as grandezas era um conteúdo só, uma mensagem só, não que não seja importante, mas anunciar as grandezas é trocar atmosferas, é dizer o reino chegou, é o antes e depois, é a manifestação do poder de Deus na terra, é mais uma vez mostrar para o diabo que ele não pode contra a igreja, a fim de anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, noite espiritual, para o amanhecer, a maravilhosa luz, então, sempre vai amanhecer, três realidades, que você nunca mais deve esquecer, primeiro, você é filho do dia, aleluia, aleluia, você pode ver que a gente prega, muitas vezes a gente não fala a palavra diabo, já percebeu? Já percebeu? A gente tem consciência dele, mas nós somos especialistas na luz, por isso que não tem quase manifestação espiritual nos nossos cultos, das trevas, porque aqui ninguém, a gente ora para que a pessoa venha, só ela, não carregada, por espíritos malignos, segunda realidade, você não deve desistir na noite, porque todos nós passamos por noites, a Bíblia chama, por exemplo, que há momentos de ofensivas do inimigo contra nós, Paulo chama de dia mal, é uma estação, é uma temporada de ataques, por exemplo, de Satanás e seus demônios, mas eu nunca vou desistir quando estiver passando por uma noite, por quê? Porque vai passar, porque vai amanhecer de novo, porque o sol da justiça está sobre a sua vida, e terceiro, terceira realidade, você levará o amanhecer por onde for, você levará o amanhecer por onde for, amém? Quem entendeu? Aleluia, 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 fique em pé, diante deste céu maravilhoso, aqui profeticamente, olhando para este globo, nós vamos levar o amanhecer daqui que é a nossa Jerusalém, até os confins da terra, até os confins da terra, seremos testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, é uma unção para cada nível de influência, você precisa entender que você foi destinado a tocar os confins da terra, mas cheio do poder do Espírito Santo, levando onde for noite o amanhecer, o amanhecer, em nome de Jesus, agora que nos transformamos em uma comunidade profética, nosso destino é ir, porque como o nosso pastor ensina, o avivamento não é quando o fogo cai, mas quando ele se espalha. tchau, srta, o avivamento do tchau, Obrigado.